E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jigplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo de comparação galera, dessa vez com Sonic Colors Ultimate, versão do Nintendo Switch versus a versão do PS5, que ainda mais é do que a versão do PS4 Pro, já que eles rodam na mesma resolução. Switch roda a 900p 30fps no modo dock, que é o modo que a gente vai comparar aqui, e PS5 barra PS4 Pro roda a 1440p a 60fps. Então, bora começar essa comparação já nessa tela de título, onde vocês estão vendo a versão do Nintendo Switch, e agora eu transito para a versão do PS5. A diferença é sutil mesmo na transição, mas dá para perceber a iluminação melhor e mais partículas em torno do Sonic. Vamos fazer uma comparação estática aqui, imagem da versão do Nintendo Switch, e agora imagem da versão do PS5. Vamos partir agora para a primeira fase do jogo, onde a gente consegue uma imagem bem estática para poder fazer essa comparação. Imagem da versão do Nintendo Switch, agora vamos transicionar para a imagem da versão do PS5 barra PS4 Pro. Bom, aqui mais uma vez a gente consegue ver uma melhoria de iluminação, e não só isso, a gente consegue ver também uma melhoria na textura. Não só na qualidade da textura, como também na própria textura em si. Atente-se para essas duas setinhas aqui agora, no chão, logo abaixo do Sonic, transicionando para a versão do Nintendo Switch, essa textura é reduzida. Eu tenho uma certa dúvida para saber se é a mesma textura, com falta de iluminação e qualidade mais baixa, ou se é uma textura diferenciada para o Nintendo Switch. Olhando novamente na comparação estática, versão do Nintendo Switch, e agora versão do PS5, PS4 Pro. Dá para perceber que a versão do PS5, PS4 Pro parece mais vidro, quando na versão do Nintendo Switch parece um plástico transparente. Voltando para a versão do PS5, quero que vocês percebam duas situações aqui. Uma que é referente à resolução mais alta no PS5, e a outra referente à Draw Distance. Vamos começar pela resolução, dá uma olhadinha nessa setinha vermelha no mato aqui à esquerda. Passando para a versão do Nintendo Switch, a gente consegue perceber que ele é muito mais serrilhado. E com uma textura um pouco abaixo da versão do PS5. Não houve mudança no objeto. A maior diferença é de fato devido à resolução mais alta no PS5. Agora vamos falar de Draw Distance, mantendo na versão do Nintendo Switch. Percebam esse zoom que eu vou dar, e a setinha indicando uma limitação ali entre uma parte mais nítida e mais embaçada. Quando eu transiciono aqui para a versão do PS5, a gente verifica essa mesma parte. Não tem essa linha para cima mais embaçada como na versão do Nintendo Switch. Isso é o Draw Distance. Voltando agora para a versão do Switch, vamos ver a diferença da fluidez entre os 30 FPS e 60 FPS. Agora na tela, a versão do Switch rodando a 30 FPS na velocidade, no gameplay normalmente. Lembrando que a versão do Xbox One e PS4 também rodam a 60, tá? Somente o Switch que não roda a 60. Vamos ver agora a mesma cena na versão do PS4 Pro, PS5, Xbox One, PS4 na questão de FPS. É muito mais fluido, muito mais gostoso de jogar. Principalmente um jogo de velocidade como é Sonic. Agora lado a lado, Switch versus PS4 Pro, PS5 na questão de FPS. A perceber bem a diferença da suavidade entre as duas versões. Voltando para o Nintendo Switch, para falar um pouco mais da parte gráfica, nós temos essa cena aqui do lado do inimigo. Reparem no inimigo especificamente. Transicionando para a versão do PS5, a gente consegue perceber que há também diferença em reflexo. Efeito de reflexo. Não só iluminação e textura, mas também reflexo. Mantendo na versão do PS5, para poder continuar falando de reflexo. Reparem nos balões que tem acima do Sonic. Quando a gente transiciona para a versão do Nintendo Switch, esses balões estão opacos. Eles estão sem os reflexos referentes à iluminação ali a mais que tem na versão do PS5. Vamos para a imagem estática da versão do Nintendo Switch. Reparem nos balões e no fundo do cenário também, referente à iluminação e reflexo. E a versão de PS5 com mais efeito de iluminação e reflexo. Vou tirar uma licença poética para ir além dos gráficos, para falar de tempo de loading. Como a gente pode perceber, a versão do PS5 e PS4 Pro é bem mais rápida. Carregou em apenas 3,1 segundos, enquanto a versão do Nintendo Switch ainda está carregando e finalizou em 12,3. Então basicamente, no loading da fase 3, o PS5 e PS4 Pro é 4 vezes mais rápido do que o Nintendo Switch. Voltando para a versão do Nintendo Switch e para a parte gráfica, essa imagem aqui do início da fase 2 dá para consolidar tudo o que a gente viu até agora. Referente à resolução, à iluminação e reflexo. Eu vou colocar a setinha na tela, transicionar entre a versão do Switch e o PS5 várias vezes, imagem estática, para vocês perceberem a diferença, beleza? Indo para a versão do PS5, na parte finalização da fase, todas as finalizações no PS5 são muito mais claras do que a versão do Nintendo Switch, como vocês estão vendo agora. Há uma diferença bem grande. Falando das cutscenes do jogo, elas são exatamente as mesmas. Sem tratamento da versão do Wii para a versão do Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox, que seja. A SEGA não fez o tratamento que deveria fazer nessas cutscenes, então elas são idênticas. Exatamente a mesma qualidade ruim, baixa, em ambos os consoles. A tela está dividida meio a meio, pode não parecer, mas está dividida meio a meio, metade da esquerda do Switch, metade da direita do PS4, o PS5 e a imagem e qualidade é a mesma, nada muda. Então é isso galera, esse foi o comparativo de Sonic Colors entre a versão do Nintendo Switch e a do PS4 Pro barra PS5. Como deu a perceber, a diferença é basicamente da resolução, iluminação, textura e que pra mim o que mais diferencia é a quantidade de frames. Sonic Colors Ultimate por ser um jogo muito rápido, essas nuances gráficas entre a versão do Switch e os outros consoles, não vai fazer tanta diferença assim no meio do frenesi do jogo, que é sair correndo pra tudo quanto é lado, pula, cai, enfim, deu pra entender o que eu quis dizer aqui. Existe a diferença gráfica, obviamente, é notória, como eu mostrei pra vocês, mas no frenesi do jogo eu não acho que isso vai ser tanta diferença. Agora, a questão das FPS realmente é um grande diferencial, todas as outras versões tem 60 FPS, somente a do Switch não tem. E justamente por ser um jogo muito rápido e frenético, acredito que esses 60 FPS fizeram falta ali pra poder deixar o jogo tão interativo e tão gostoso de jogar, igual nas outras plataformas. Beleza, galera? Esse foi o comparativo, espero que vocês tenham curtido, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, dá uma olhada nos outros comparativos que tem aqui no canal, tem diversos comparativos, eu vou deixar aqui a playlist pra vocês clicarem. Se quiser comprar Sonic Colors Ultimate Media Física, loja Big Boy Games, parcerona do canal, frete grátis pra todo o Brasil, dependendo do valor da compra, link na descrição. Se quiser comprar qualquer produto da Nintendo, a maior loja nintendista dessa internet brasileira é o Gugumelo Shop, você vai achar o Switch Lite Azul Índico, lindíssimo, Ring Fit Adventure e vários produtos. Link na descrição também. Se quiser comprar o seu Nintendo Switch Nacional no melhor preço, 10x100 juros, com garantia da Nintendo do Brasil, Amazon o melhor lugar, link na descrição. Micro SD de 128GB pra expandir o marzamento interno também é na Amazon, link na descrição. Se quiser comprar qualquer outra coisa, usa também o link da Amazon aqui, compra a sua geladeira, ar-condicionado, tablet, que for, compra lá usando o link aqui do canal que você ajuda pra caramba, eu agradeço. Tá bom, galera? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho